Nessa aula a gente vai ver um pouco sobre as noções relacionadas ao levantamento de campo. Então como que a gente consegue otimizar nosso trabalho aumentando consequentemente a eficiência do levantamento de campo? Quais são as etapas que a gente consegue otimizar? Então diante disso, que é legal que a gente conheça, como que eu posso ganhar mais tempo no início do meu levantamento? Então o primeiro ponto é, fui a campo, fui fazer o levantamento, o meu processo ali de, seja o georreferenciamento, o meu loteamento, qualquer coisa que seja nesse sentido, identifique se existe algum vértice de partida. Quando você identifica um vértice de partida e você já faz a ocupação dele, esse levantamento já tem como característica coordenadas iniciais, ou seja, ele, se foi feito em RTK, minimiza a possibilidade de erro de processamento ou às vezes minimiza a possibilidade de um processamento, visto que o RTK já trabalha com esse ajustamento, esse processamento em tempo real. Se você vai fazer o levantamento através de um pós-processado, que é parte da nossa temática, e você tem a coordenada de partida, é interessante porque você ganha esse tempo justamente para o processamento da sua base. Então na teoria, você já teria o seu arquivo rastreado, o seu Hynix, a gente vai descobrir mais para frente o que é isso, e aí já introduziria essas coordenadas de partida para dar a sustentação ou dar a correção das coordenadas de partida dos seus outros vértices georreferenciados. Então o primeiro ponto, tente identificar em campo algum local onde vocês possam partir. A partir disso, não tem, vamos pensar, não tem um local de partida. Escolha a melhor localização para essa base. Aqui foram colocados quatro itens que são importantíssimos e devem ser levados em consideração. Primeiro deles, aí é uma questão de ordem, preferencial minha, mas vocês podem colocar a ordem que vocês acharem mais interessante. Um, segurança da base. Quando a gente fala de segurança, não é somente relacionada a roubo, furto ou qualquer outro tipo de problema relacionado à segurança, mas também a gente sabe que na fazenda os animais são curiosos e às vezes montam o seu equipamento, flora de um cercado e vem um animal e dá uma cabeçada, derruba o equipamento, amassa ou causa algum outro tipo de dano. Então essa segurança é muito importante pensando nesse sentido. O local alto, justamente para quem trabalha com RTK, a gente sabe que no geral o mais empregado hoje é a comunicação via rádio. Então como a gente sabe que o sinal de rádio, ele flui com mais facilidade da parte mais alta para a parte mais baixa, a localização dele num ponto mais alto como estratégia, ele se torna mais interessante. Mesma coisa, quando você viaja aqui para o pessoal do sul-sudeste para o litoral, a gente pega a serra. E geralmente no alto da serra tem antenas de transmissão, justamente porque ela é mais alta do que o restante. Então essa localização é estratégica justamente para que você tenha um alcance melhor e consequentemente conseguir trabalhar com distâncias mais longas. Nessa questão, baixa cobertura vegetacional. Aqui a gente pode colocar uma barra. Não só vegetacional, mas também, se você for trabalhar em área urbana, evitar trabalhar com superfícies que obstruam a observação do seu satélite. Ou seja, encostado em parede, próximo a altas edificações, porque você elimina uma faixa de observação do seu equipamento. Ou seja, ele não enxerga mais o que existia naquele lado do horizonte. Isso é ruim. Se você for trabalhar em uma área muito grande, tenta centralizar o seu equipamento, porque talvez você consiga ter uma abrangência total de acordo com a especificação técnica do seu equipamento. Como quinto item, pensando que agora vale a pena até ser cogitado, é um local de fácil acesso. Pode parecer meio estranho falar de local de fácil acesso, sendo que o segurança foi colocado no primeiro item. Mas a gente sabe que muitas vezes a base, ela vai um tripé, vai junto o rádio, transmissor, a bateria automotiva para alimentar todo o conjunto e a antena externa. Então a gente tem um equipamento com um aparato muito grande. Se você para muito longe, mais gente tem que fazer o transporte, mais viagens até o veículo e o retorno ao ponto de início. Então, é uma quinta dica, deixo ela em aberto também para vocês. Então, nesse imóvel nosso, é um exemplo da aplicação deles, a gente tem a área, o perímetro total e nessa região central, onde o mouse está sendo direcionado, é um dos pontos mais altos do imóvel. O imóvel não é tão grande. 1. Aqui é a área mais central. 2. O imóvel não é tão grande. 3. Ele não tem cobertura vegetacional. 4. Ele é seguro. E 5. A gente faz acesso. Então, nesse cenário, a gente conseguiu pegar todas as etapas pré-estabelecidas anteriormente. Aqui foi o local de partida desse nosso levantamento geodésico, justamente por esses motivos. Quando eu comentei na etapa anterior a relação de colocar a base, de identificar ela no ponto de partida e iniciar com a coordenada conhecida, é uma etapa que te possibilita maior velocidade. Mas, se você não tiver essa coordenada conhecida, não tem problema nenhum. Encontra um local estratégico, igual nós já vimos os 5 passos anteriores. materializo ele e coloco o equipamento posicionado. Enquanto ele ficaria rastreando, você não precisa esperar ele concluir X horas de rastreio e processar e depois voltar a campo. Aproveita esse período e faz o levantamento também do perímetro. Ou ainda, aproveita para ir conhecendo as divisas. Já vai sabendo onde você vai colocar os marcos, onde você vai materializar a informação. Ou quais são os pontos que são importantes terem cadastrados. E aí você já consegue, de certa forma, enquanto essa coordenada é obtida, é rastreada, ou você adianta o seu trabalho em termos de levantamento de campo, ou ainda você agiliza o seu processo para conhecer os seus confrontantes, os zilindeiros, ou ainda a questão de plano altimétrico, pontos de feição, ou estabelecer a malha retangular que ali vai ser empregada. E aqui na foto, eu coloquei um exemplo de um equipamento trabalhando em campo. É naquele mesmo imóvel que eu mostrei para vocês anteriormente, onde eu localizei aquele ponto de partida. Então perceba, ele foi estacionado aqui nesse cenário. A gente trabalhou com rádio transmissor. Então a gente tinha um alcance de rádio, justamente por isso foi um local mais estratégico para a sua implantação. E se eu trabalho com rádio, eu tenho que pensar no alcance, justamente porque ele é algo fundamental, que proporciona maior agilidade e trabalho no meu processo. Por conhecer as características técnicas do meu equipamento, eu consigo saber o que eu devo evitar e como eu consigo agilizar questões. Então o software da coletora que vocês vão trabalhar, esmiucem ao máximo possível. Conheça os recursos, conheça as finalidades, conheça como você consegue aproveitar esse tipo de recurso. Então às vezes você tem um offset, um estender, um projetar, um locar, um ponto, enfim, diversos recursos que antes você teria que fazer ou na treina ou somente no escritório, você já consegue resolver isso em campo. Então dessa forma você consegue otimizar muitos processos. E além disso, conhecendo os recursos, conhecendo o que você tem em campo, antecipar o tipo de posicionamento que será empregado, qual método posicional você vai utilizar para o seu levantamento geodésico. Então, além de nós sabermos já como fazer alguns processos para otimizar a velocidade no nosso trabalho, a gente também tem que saber como reduzir os erros obtidos durante esse mesmo trabalho, durante essa mesma execução. Assim você consegue ter uma maior eficiência com menor erro, ou seja, você ganha em produtividade, você ganha em velocidade e agilidade em campo. Então quais são as principais questões trazidas nisso? A gente sabe que as principais fontes de erros hoje é não respeitar o limite do seu equipamento. Então muita gente fala, ah, mas o meu receptor funciona, que é uma maravilha debaixo das árvores. Ou eu coloco ele meio encostadinho e ele já resolve os problemas. Espera aí, eu vou tentar fazer só um paralelo para clarear essa questão. Quando você trabalha com estação total ou quando você vai trabalhar com outro equipamento de topografia ótico, se você trabalha no ambiente escuro, vocês concordam comigo que a visão do seu objeto de interesse, esse objeto de cadastro, ela se torna prejudicada, você não consegue enxergar da mesma forma? Pois é, o receptor trabalha com satélites em órbita e todos eles demandam um sinal, uma frequência que o receptor recebe. Se eu tenho uma obstrução desse recebimento de canal, ou desse recebimento de frequência, eu consequentemente diminuo o número de informações que chegam no equipamento, ou ainda, eu aumento algum tipo de erro, eu coloco uma incidência de erro. E quais são eles? Muitas vezes o efeito do multicaminhamento. Então esse efeito do multicaminhamento a gente pode acompanhar aqui, nesse exemplo de uma área urbana, mas na área rural você também encontra muito disso, troca a casa por árvore, o sinal de satélite ele vem, ele rebate em nossos objetos ao redor e entra no equipamento. Se o seu equipamento não tem um filtro para evitar esse tipo de cenário, ele recebe essa informação e pode causar aquela sensação de, ah, mas está fixo, está minha qualidade, do ponto ela é satisfatória, ela é 100%. Aí vem a questão, peraí, pode ser que sim, mas pode ser que não. E entra no método da precisão e da acurácia, que é uma outra questão extremamente importante nós levantarmos quando a gente trabalha com levantamento geodésico. A gente sabe que a precisão não é quando a gente consegue atingir aquele alvo com maior qualidade. Vamos ver o seguinte cenário, temos aqui nossos alvos. No campo A, nenhum deles foi no centro do meu alvo e todos eles estão espalhados, ou seja, eu não fui nem acurado e nem preciso. No campo B, muitos pontos aglutinados, muito próximos uns dos outros, porém eu não atingi meu alvo. Fui preciso? Não, não atingi meu alvo. Fui acurado? Fui. Todos os pontos estão muito próximos. Na terceira opção, terceiro cenário. Fui preciso? Fui. Eu acertei meu alvo, acertei o centro dele. Fui acurado? Não. A gente tem ele bem espalhado. E no último item, eu fui preciso e acurado. Todos estão aglutinados na mesma região. Então, quando a gente trabalha fazendo um paralelo com o equipamento, recebe um monte de informação. Essa informação vem rebatida. Ela pode me causar uma certa precisão, só que ela não é acurada, porque ela te dá diversos posicionamentos. Então, a gente tem o deslocamento da informação. E o equipamento, ele identifica ou ele resolve as principais questões dele, que são relacionadas às ambiguidades, centro de fase de antena, problemas de pseudo-distância. Eu não vou entrar nesse mérito, mas existe um monte de problemáticas que ele tenta resolver ali na hora, em tempo real, para a gente. Então, conheça o limite do seu equipamento justamente para que você não espere muito ou, se você tiver um cenário controverso, você saiba que vai ter que tratar com esse tipo de situação. Então, é normal colocar no meio de uma mata ou colocar em uma área muito densamente prédios com campos eletromagnéticos e o equipamento tem ele flutuário. Ele dá um DGPS, dá um autônomo. Então, você tem que fazer um pós-processamento e, consequentemente, uma ocupação maior deste vértice. Falando no satélite, a geometria dele é super importante. Então, aqui nós temos alguns cenários de boa geometria e geometria ruim. Percebam, nesse cenário de boa geometria, pensa que é uma pirâmide de base invertida. Se eu junto todos os nossos satélites, eu tenho uma base, ou seja, um volume espacial muito alto. Diferentemente de uma geometria ruim. Eles estão muito próximos, eles estão na mesma região. Então, o nosso volume geoespacial de informações não são tão bons, então ele pode carregar ou carregar em erros. Então, essa geometria é bem legal também. Alguns equipamentos, eles dispõem de um visualizador de satélite. Então, você já consegue ter uma noção de quais são os satélites que você está rastreando e onde eles estão em órbita. Que é justamente esse cenário que a gente traz aqui agora. O vermelho GPS é azul GLONASS. O CIAN, que era o COMPAS. E o verde é um geoestacionário. Então, aqui a gente tem um cenário que a gente consegue fazer a análise de todos eles. Outro ponto fundamental é a adoção do referencial. Hoje, tudo fica em 2000. Então, de forma geral, pessoal, trouxe algumas questões que geralmente são bem comuns e vamos respondê-las juntas. Então, quanto tempo eu posso trabalhar com o meu RTK sem parar? Não existe um limite. Você tem bateria, trabalha. Basicamente, essa é a proposta. Dado bruto é o mesmo que Hynx? Não. Quanto mais satélites eu tenho, melhor é? Depende. Se eu tiver muitos satélites só em uma mesma localização, eu tenho um DOPE ruim. Então, não significa que eu vou ter uma melhor qualidade de pontos. Mas se eu tiver muitos satélites mais espalhados, mais esparçados, a possibilidade de eu ter um sinal melhor aumenta, porque eu tenho mais informação, eu tenho maior volume de dados chegando no meu equipamento. Quais constelações eu estou trabalhando hoje? Aqui no Brasil, a gente trabalha basicamente com a constelação americana, GPS, e a russa, GLONASS. A China tem um plano de até 2020 deixar o COMPAS em órbita global. Hoje, ainda não é uma realidade 100% execuível, mas eles estão em passos dele. Alguns canais, alguns equipamentos aqui no Brasil, já tem canais reservados, tanto para o Galileu, que é a europeia, quanto para a constelação chinesa. Então, de forma geral, só as americanas e a russa são trabalhadas hoje. E eu posso confiar no levantamento de cotas com a RTK? De certa forma, sim. Essas cotas são precisas, elas são atreladas, elas são elipsoides, então sempre lembrando disso daí. Mas, dependendo do projeto que você for executar, vou fazer o levantamento de uma edificação, por exemplo. Tenho que tirar a referência de nível. Não, você não vai usar o RTK, você vai trabalhar com a topografia convencional, um nível, uma estação, algo nessa linha. Então, encontre o equipamento que ele é mais adequado para o tipo de projeto que você irá executar. E para ganhar agilidade, eu posso trabalhar com mais de um rover com a minha base? Sim. Se você tiver isso daí, se você tiver esse equipamento, faça. Você abre duas frentes de trabalho, três frentes, e ganha muito tempo, ganha muita produtividade trabalhando dessa forma. E para o pessoal que trabalha com a RTK, vem uma pergunta que geralmente fazem é, qual distância eu posso ficar entre a minha coletora de dados e o meu receptor? Aí depende de marca para marca, modelo para modelo. Já temos alguns conhecidos que trabalham com até 70 metros de distância, de alcance. Outros que falam, ah, levantei o bastão, ele perdeu. Então, depende realmente da marca do modelo, da conexão Bluetooth existente entre os dois equipamentos. Mas, no geral, ela é boa, ela tem uma boa abrangência. E fechando, lembre-se, esperto não é quem termina antes, mas sim quem faz o certo. Justamente por isso que eu acredito que vocês estejam aqui junto com a gente, conhecendo um pouco mais da tecnologia para depois aplicar nos seus trabalhos. Muito obrigado e até a próxima aula.